Ixi, cara, nós dois P's são aqui minuciosas aqui, mas a gente não pode realizar isso aí, é, os caras que tem o que essas P'ts são os de Dredd, eles tão por aí ou estão dormindo? Caralho, dá um tapinho, dá um tapinho aquele negócio, dá um tapinho, oh, que isso, cara, para de ser assim, velho, o mundo tá acontecendo lá fora e eu sei fazendo polidance, caralho, não só gatinho, não só,